Tô arriscando muito, tô amando demais, confesso tenho medo, não sei o que é capaz. Eu vi um bilhete que deixou cair, meio assustada, não tô sem dizer nada. Naquela hora vi que estava de segredo, se não era nada então por que eu perco? Se tá mentindo de uma vez, então me diz por quem escolheu. E fica nesse jogo e não diz a verdade, acaba ficando só e chora de saudade. A saudade dói, 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 dói. A saudade dói, 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 dói. E fica nesse jogo e não diz a verdade, acaba ficando só e chora de saudade. A saudade dói, 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 dói. A saudade dói, 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 dói. Naquela hora vi que estava de segredo, se não era nada então por que eu perco? Se tá mentindo de uma vez, então me diz por quem escolheu. E fica nesse jogo e não diz a verdade, acaba ficando só e chora de saudade. A saudade dói, 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 dói. A saudade dói, 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 dói. E fica nesse jogo e não diz a verdade, acaba ficando só e chora de saudade. A saudade dói, 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 dói. A saudade dói, 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 dói. E fica nesse jogo e não diz a verdade, acaba ficando só e chora de saudade. A saudade dói, 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 dói. A saudade dói, 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 dói. E fica nesse jogo e não diz a verdade, acaba ficando só e chora de saudade. A saudade dói, 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 a saudade dói, 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 dó essa música, vou te falar uma coisa. Esse CD aqui eu vou levar, para mim. Pode levar. Vai virar, ó, eu sou assim, já tive uma época que eu só ouvi o CD da Silvinha, que você sabe que a Silvinha canta, que canta a barbaridade. Olha só, hein? Agora eu vou ouvir só o seu. Silvinha, dá licença, mas eu vou trocar um pouquinho, tá? E eu quero o CD da Silvinha também. Dá um CD para ele, você tem? Eu quero inspiração para me compor outras músicas. Gente, essa composição é sua também? Essa composição é minha. É, gente, tem uma parceria aqui com o Melk, quem que é o Melk? O Melk é um amigo que a gente se conheceu aí na balada, temos atras lá em Curitiba. Curitiba, no show, que a gente sempre foi parceiro de palco aí. E você sonhou com o que aí, para levar? Sem noção, foi com uma loira, tipo Marta Costa. E essa aí foi com quem que você sonhou? Sabe que o sertanejo, principalmente a gente que é compositora, a gente tem muito aquela coisa de viver várias emoções, assim. São tantas emoções. Ou criar várias novelas dentro da cabeça da gente, assim. Até mesmo, é porque a gente tem muitos amigos que estão vivendo várias situações. Tem uns amigos meus aí que... Sempre é o amigo, né? Nunca você. A gente usa o amigo, né? É que a história dessa música aí, ela fala de um cara que tem um relacionamento, né? Ele ama demais essa mulher, ele está seguro desse relacionamento, mas ela não está muito seguro. E, ou seja, ela... Ou seja, ela está com outra pessoa também, né? E os dois estão fechando ali, se vão ficar junto. Ela está vendo se ela vai realmente ficar com ele. É complicado, né? Porque se eles gostam, por que não fica junto de uma vez, né? Mas é o que acontece hoje, está todo mundo meio vivendo sem ter um compromisso certo, né? É verdade. O amor está difícil, né? O amor está difícil. É verdade que quando está sofrendo faz música mais bonita? Olha, tá... Quanto mais sofrido está o coração do cara... Sai, sai mais inspirado, né? Sai mais inspirado. Sai um pouco mais de verdade, né? Na hora de se fazer, né? Volta lá. Senta lá no seu cadeirinho, que eu quero convidar o meu povo para se inscrever aí, ó. Para o Mostre o Seu Talento 2015. Está acontecendo, está rolando, sexta-feira tem eliminatória, tá? Então, os interessados poderão estar ligando no 3621 3826 ou através da nossa fanpage na aba Participar do Programa. Como eu disse, dia 25, próxima sexta-feira, temos então mais uma eliminatória do Mostre o Seu Talento 2015. O campeão do Mostre o Seu Talento terá como prêmio a gravação de um CD na Elos Produções Artísticas, o melhor estúdio de gravação do Paraná, que está aqui em Humuarama, no comando do nosso querido colega, o Doge. Libera aí o VT. Você gosta de cantar? Quer gravar o seu próprio CD? Você não precisa mais sair de Humuarama para isso. A Elos Produções conta com equipamentos de alta qualidade e profissionais com 20 anos de experiência no mercado musical. Jingles, spots, vinhetas, venham nos fazer uma visita e conhecer os nossos serviços. Avenida Presidente Castelo Branco, 4373, fone 3624-1582. Ok, tá aí então. E o nosso querido convidado aqui, o Kaique, ele vai ser jurado na próxima eliminatória. Ele vai estar aqui na cidade ainda até sexta-feira e vai estar conosco aqui. Vai nos dar a honra de ser jurado? Puxa vida, eu que fico feliz da vida. Você já participou de, assim, como jurado de algum festival? Participei, já participei de festivais como jurado e como participante, né? E como jurado também. Que bacana. Eu quero que você cante uma agora, não sua, eu quero que você cante de um artista conhecido, que você gosta, que você admira, que você tem como referência. Porque eu sei que nas baladas, onde você se apresenta, você não canta só a música do seu EP, né? Do seu CD. Você canta músicas de todo mundo. A gente tem que cantar, né? Tem que estar meio pronto para tudo. É, e você falou agora há pouco de Duduque Dalvan, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Eu gostaria que você escolhesse uma dessas duplas mais antigas e mostrasse para o nosso público. Então, eu vou cantar uma música do Leandro Leonardo, que é essa música, ela era bem da época que eu fazia no bar, naquela época. É. Né? Vou fazer uma música do Leandro Leonardo. E o pessoal acha que eu sou meio parecido com o Leonardo, será que é? É, tem o olho claro, tem. Fala bastante, igual o Leonardo. Leonardo quer que a filha dele faz exame de DNA para ver se o cara é pai mesmo da filha dele. Agora o cara quer fazer e a filha não quer mais. Mas isso que é duvidar da filha, né, gente? Ai, 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 ai. Mas você ainda não tem filha nessa idade, então fica sossegado, tá? Não, eu tenho, eu não sei qual a idade dela, mas a minha tá com cinco anos. É, mas a do Leonardo tá grávida. Tá grávida? Tá, mas a do Leonardo vai ser vovô de novo. A filha do Leonardo tá namorando um cara, que foi namorado da Suzana Vieira. Aí tá grávida, do tal do Sandro. E o Leonardo não gosta do Sandro. Daí ele quer que a menina faça exame de DNA para ver se é mesmo filho daquele cara. Olha aqui. Que louco! Canta uma do Leandro Leonardo, vai lá. Vamos lá, então. Lindo demais. Caique Maia. Vamos lá, então. Leandro Leonardo, para matar a saudade, eu tenho certeza que todo mundo conhece, hein? Em casa e canta junto, hein? Chuva no telhado. Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui, nesta sonidão, fecho a janela, dá frio o nosso quarto. E eu aqui, sem o seu abraço, louco pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto. Louco pra matar seu beijo, matar a saudade, esse é meu desejo. Vê se não demora, amor. Coração tá reclamando. Traga logo o seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Aguenta o coração assim. Quando você chegar, quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, mande a saudade sair, vai trovejar, vai sair. O temporal de amor, o temporal de amor, o temporal de amor, o temporal de amor. Ai, ai. O que dizer agora? Uhul! Bravíssimo! Eu gostei mais do que o Leonardo cantando, você acredita? Sabe. Ai, gostei muito. Que lindo. E sabe, fazia tempo que não cantava a sua música. Fazia tempo que você não cantava? E nem errou a letra, nada. É, quase nada. Vamos aproveitar antes da gente ir pro intervalo? Vamos dar os seus contatos? Quase nada. Você errou, não errou, eu que não sei. Olha, eu vou te falar uma coisa, bicho. Olha a cara. A idade da gente não é fácil, não. Mas é assim mesmo. Então, gente, é o seguinte, ó. Eu gostaria até mesmo de convidar o pessoal aí pra tá seguindo a gente lá no Instagram. Kaique Maia. Vou seguir. Exato. Só não vou seguir agora porque a internet tá fraca aqui. Então a gente não ia seguir agora. Kaique. Tá perdoado. Exatamente, Kaique Maia. Kaique Maia, olá. E é um detalhe. É com K. É com K, hein, gente. De K de Ketlin. Você não escreve com C, né? É. É K-A-I-K-E. É K de K. O Maia é fácil. É K de K-M. O Maia é brasileiro. O Maia é bem brasileiro. Kaique Maia e também na nossa página, menina, do Facebook. Hoje eu convido o pessoal muito pra ver a página. Isso, bacana. Hoje a atualidade é Facebook. O pessoal é viciado. Não tem um que não fica grudado no Facebook, né? Então, no Facebook Kaique Maia também. Lá no nosso canal do YouTube também. Kaique Maia. E os contatos. E queria saber um pouco mais. Tá mandando o seu recadinho pra gente ali. Confere lá no nosso site. www.kaiquemaia.com.br Ele é cheio de charme, né, gente? Comunicador espetacular. Você... Tem telefone? Ah, eu tô derrubando aqui. E o telefone? Tem telefone? Tem, tem. Para contato de shows. Olha aqui. São esses aqui? Exato. São esses aqui? São Paulo? É o... DDD 16? Isso. 016-99... 991-29-0705. E o 99759-2419. Tá certo? Exato. Ali, tem a nossa página ali. Aí é a sua página, gente. É difícil eu pegar... Olha lá, que bacana. É difícil eu decorar bem o... Os telefones? Ah, porque ele é lá de São Paulo. É, é verdade. Tá certinho aí. Alguns dos contatos do Kaique, né? Se você quer ver o Kaique cantando aí na sua cidade, na sua feira, no seu evento, é só entrar em contato. É muito fácil de estar entrando em contato com ele. Nós vamos para o intervalo, você vai cantar aquela música que eu estou louca para ouvir, porque eu sei que é a sua música de trabalho. Isso, tem o clipe dela. A cobertura. Tem clipe tudo? Tem, tem. Cobertura e a gente vai fazer a nossa gincana musical com você. Certo? Fechado. Fechado? Topado. Topado. Topadérrimo. Intervalo, por favor. Topado. 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 Topado.